O conquistador alienígena Boros é sem dúvidas um dos mais épicos inimigos de Saitama e agora temos o seu retorno, só que de um lado oposto e aliado a Blast. A questão é, esse é mesmo Boros? Ele foi recrutado pelo herói número 1 e os novos heróis cósmicos, quem são eles? Adicione mais mistérios como um templo que surge e traz mais questionamentos, ou melhor, informações adicionais ligados a entidade de Deus e temos a química perfeita. Quer saber tudo sobre o retorno de Boros e todos os mistérios ligados a Deus? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, vou antrofuzar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo foi esse? Deu o Punch Man, trouxe várias revelações, vários mistérios adicionados, porém eu consegui algumas respostas bem legais aí que vão sacudir a sua mente. Sim, tem algumas respostas aí sobre o que é aquele templo que surgiu, Boros que aparece novamente, será que é o Boros antigo de outra dimensão? Quem é esse personagem? Assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, inscritão que já é mangalático nível careca, dispara o like pra dar a fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre a volta de Boros. Vamos lá galera, vamos iniciar falando um pouquinho dessa outra forma monstruosa de Garou que surge no capítulo 164. Dessa vez, ele possui quatro braços e emite chamas no seu corpo, muito semelhante a uma das formas do Rei dos Monstros, Orochi. Claro, essa nova forma veio com muito mais poder e técnicas, porque podemos ver Garou fazendo um ataque extremamente poderoso em direção ao careca de capa. A maneira como ele se transformou em uma espécie de jato voador foi simplesmente fascinante de se ver, ainda mais com a arte belíssima de Yusuke Murata. Outra coisa importante é a escala de força atual do monstro Garou. Mesmo sendo ridicularizado por Saitama durante toda a luta, não se deve esquecer que atualmente ele ficaria facilmente entre os cinco personagens mais fortes de toda a série. E seria capaz de eliminar todos os heróis da classe S sem nenhum aborrecimento para ele. Ele facilmente está sim em um nível de calamidade acima de dragão e similar a Boros com poderes capazes de destruir a Terra. Fato esse comprovado quando podemos ver o seu novo movimento que até mesmo interrompeu o campo magnético da Terra e começou a fazer o planeta inchar. O que chegou até a preocupar Blast e a sua equipe cósmica em outra dimensão. Isso é notório galera, até o presente momento a Terra não havia sofrido danos dessa magnitude, nem na invasão alienígena, nem com o Psykos Orochi. E ainda durante esse ataque poderoso e extremo do Garou, vimos que os níveis do oceano começaram a se mover e acabou sendo mostrado um misterioso lugar subaquático que surge. Como um templo que tinha uma cabeça de dragão. Então isso aqui é interessantíssimo galera, eu tenho certeza que muitos de vocês acabaram não notando exatamente o que é isso ou o que ele significa. Mas vamos lá, esse aqui é o Templo do Dragão Cruel. Ele só surge na webcomic bem à frente na história depois que termina o arco da Associação Monstro. Você pode ver que a cabeça do templo é a mesma do dragão. E por que isso é relevante? Por que o mangá está indo para um caminho completamente diferente em relação ao webcomic? No mini arco do dragão cruel, temos algo de extremo interesse para o mangá. Que são os cubos de aprisionamento. Vale lembrar que na webcomic, Deus só aparece nesse arco para dar os poderes ao mendigo e depois ele some. Blast ou os cubos que vemos aqui no mangá não existem lá. Já nesse mini arco do dragão cruel lá na webcomic, o Saitama acidentalmente acaba no meio de uma batalha épica entre os Santos. Que é um grupo de guerreiros dedicados a manter o dragão cruel selado e os ossos da morte. Que é um culto tentando libertar esse monstro, coletando todas as nove pedras. A parte interessante disso é que depois de ser explicada toda a situação, O Saitama decide libertar o dragão cruel para que ele possa derrotá-lo e com isso os cavaleiros não precisam mais se preocupar em mantê-lo capturado. Afinal, eles já fazem isso há mais de 800 anos. Então, como isso vai se conectar com o templo surgindo agora no mangá? Todas as mini histórias episódicas de One Punch Man não são tangentes realmente irracionais. Tudo é minimamente pensado. Cada uma dessas mini histórias contribui para algo maior no enredo por meio de prenúncios ou envolvimentos diretos. Exemplos, o grupo paraíso lá do cabeça de martelo da primeira temporada acaba levando para a organização. Boros para a lua e Deus, Sonic para os ninjas. Então, creio que os cubos do dragão cruel servem aqui como uma forma de expor explicitamente os cubos que prendem Deus. Já sabemos que os cubos podem ser utilizados para se conectar com a entidade. E isso não é muito diferente. Blast apareceu especificamente por conta do cubo que está conectado a Deus. Um cubo que é utilizado para conceder poder aos outros. Deus está selado em outra dimensão, mas usa os cubos como uma maneira de contornar as coisas indiretamente. Isto significa que a missão de Blast e os seus companheiros é proteger a terra de Deus. Já o Saitama, no entanto, olha que interessante. É algo que nem deveria existir. A sua própria existência tem sido a causa de toda a escalada de poder do mundo. A associação dos heróis, a associação dos monstros, os níveis de poder atual do Garou. Ou Boros desencadeando um ataque que poderia destruir todo o planeta. Tudo isso aconteceu porque o Saitama já existia. Agora pensem um pouco. Se mesmo o movimento fraco ali do Garou tem o potencial de quebrar o selo dimensional de Deus. Então se parar para pensar toda a existência do Blast e seu grupo. É apenas para reparar o selo dimensional toda vez que o Saitama utiliza um soco sério. A parte mais intrigante, sem dúvidas, do capítulo 164 fica por conta de vermos alguns dos parceiros de Blast em outra dimensão. Primeiro de tudo, no começo vimos uma personagem feminina com algum tipo de poder que se assemelha muito ao Zesper. Havia também um personagem com cabeça de leão, muito parecido com o rei das feras lá da casa da evolução que surge no início da série. E o mais chocante de todos, no meio dessas novas figuras, vemos um rosto para lá de familiar. Igual a um dos melhores vilões de todo o Unpuntman. E ele era Boros. Vamos lá galera, o que exatamente aconteceu nessas cenas? Primeiro que podemos ir para alguns caminhos diferentes. Sabemos que existem outras dimensões. Então, ou esses heróis são recrutados de lugares diferentes, vindo de outras dimensões. E quem sabe até mesmo do multiverso que em um Unpuntman já foi confirmado por existir. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar o link aqui no card. Se você ainda não viu, dá um confere, está bem legal esse vídeo. Mas vamos às respostas. Para Boros, temos três possibilidades. Que Boros está de alguma forma vivo e Blast recrutou ele para sua missão. Que esse é um Boros de outra dimensão. Ou então, que esse aqui é diferente. É alguém da espécie do Boros. E de cara, já podemos descartar que esse aqui é o Boros original. Primeiro que tiraria todo o peso da sua conclusão. Conclusão, isso também não faria qualquer sentido. Porque Blast estaria ciente de Saitama. Se fosse Boros e ele fizesse parte do time do Blast. Ele provavelmente tentaria recrutar Saitama sabendo o quão poderoso ele é. E o nosso amigo Leão também diz especificamente nesse ponto aqui. Que nenhum terráqueo poderia causar aquele dano que o Garou está fazendo. Então, eles nem sabem da existência do Saitama. Para todos os efeitos, também vou chamar esse personagem novo aqui de Boris. Então, a verdade seja dita. O Boris não pode ser o Boros, tá bom galera? Mas, quem sabe um membro da sua raça alienígena. Durante a batalha contra o Saitama. O Boros se gabou das suas habilidades regenerativas. Serem as maiores do universo. Explicando que toda a sua raça desenvolveu ela. Para se adaptar ao clima severo do seu planeta natal. Vemos que o Boris compartilha o penteado do Boros. Ele também tem seu único óleo ciclópico. Usa uma armadura muito semelhante. Aquela armadura de contenção. Mas, as marcas do seu rosto parecem diferentes. Assim como os brincos que ele utiliza. Pode ser que este seja outro membro da mesma espécie alienígena. Que acabou se juntando a equipe cósmica de Blast. Em sua busca para impedir a criatura misteriosa. E toda poderosa de One Punch Man. Nomeada como Deus. Quem sabe esse alienígena pode até ser irmão do Boros. Ou então um alienígena renegado. Claro que temos a possibilidade de esse ser realmente Boros. Mas uma versão de outro universo. O que também faz muito sentido. Quando olhamos para os outros companheiros revelados aqui. Porque se esse aqui for o leão. O rei das feras. Ele tem que vir de outra dimensão. Pois foi morto por Saitama. Já a feiticeira élfica. Sabem quem ela pode ser galera? Pode ser a jovem Shibabawa. A nossa profetisa. Que viu a chegada de Boros e o fim do mundo. E morreu engasgada. Encaixaria perfeitamente com os outros que vimos. Com o Boros e o rei das feras. Esta pode ser realmente Shibabawa de outro universo. Jovem e ainda atuando com seus poderes Esper. Blast parece ter uma incrível capacidade física. Cérebro. Aparelhos tecnológicos. Eu sinto que provavelmente toda a sua equipe é no mínimo classe S. O Boris, se for como o Boros original. Ele é no mínimo nível do Garou que estamos vendo agora. E isso é completamente insano. O velho Boros que lutou contra Saitama. Pode ter sido o membro sim mais forte da sua raça. Mas há 20 anos. Antes de começar a sua viagem. 20 anos é muito tempo. E o grupo do Blast. Parece uma espécie de cabala secreta. Um grupo com muita tecnologia. De próximo nível. Em comparação a todas as espécies alienígenas mais avançadas. Então o novo Boris pode ser o campeão e salvador do seu mundo natal. Muito além do pirata Boros. E um membro respeitado desse esquadrão cósmico. O nosso herói do ranking número 1. Certamente recrutou os guerreiros mais poderosos de todo o universo. E de outras dimensões para conseguir combater a ameaça a Deus. E se ele não levou a classe S. É porque a terra primeiro que precisava dos heróis ali. E porque eles não tinham o necessário para fazer parte da equipe. Talvez poucos possam. Como quem sabe Tatsumaki e o King. Mas considerando os novos rumos do mangá. Eu não me espantaria de ter Garou lutando ao lado dos heróis. Porque a luta aqui rumo para um caminho completamente diferente. Vemos que depois de tentar tudo. O Garou desiste e decide morrer pelo punho de Saitama. Mas Saitama que fez uma promessa para o garoto Tarou. Nunca teve intenção de derrubar Garou. Ele sabe que no fundo o Garou tem seu lado humano. E até mesmo o lado heróico ali escondido. Então Saitama sugere ao Garou. Que ele compartilhe um pouco o que ele tem na sua cabeça. E eles então se sentam pacificamente em uma casa destruída. Para com... Porque é um desfecho para lá de lá. Eu gosto que o Saitama até tira o sapato ali em respeito. A casa toda destruída. E ele tira o sapatinho ali em respeito. Esse é o maior poder do Saitama. Ele joga na cara do... Ele acha a hipocrisia dos vilões. E destrói ele somente com palavras. Simplesmente perfeito esse capítulo. Foi muito bom. Então temos alguns mistérios aí. Esse templo do dragão cruel. Certamente é o que vai aparecer lá. E vai se conectar aos cubos. Tá bom galera? É a minha história que leva diretamente a uma explicação. Do que são os cubos que prendem Deus. Com toda a certeza. Para ter sido colocado aqui. Não foi por nada. E esse Boros. Ou melhor. O Boris. Pode ser um Boros de outra dimensão. Pode ser o seu irmão. Alguém da sua raça. Mas duvido muito que esse aqui é o original. Porque ele é bem diferente. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Então deixa o likezão para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Seus carecas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí